Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Falou de batalha do sangue, mas isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha 4x4, maior adrenalina, então se sinta mais falto porque hoje eu vou passar por cima Não tenho medo da sua cara feia, me preocupo muito, mas tô quando vendo pra que eu olhei Não importa se minha cara é feia, se minha cara é horrível, se asfalta, velozes e furiosos, ouviu diesel Vem comigo, eu acelero na estrada, desculpa te falar, mas sua cara tá quebrada Cê não é brindíssimo, pra mim você é os nove, então muito cuidado com a curva, Paul Walker Só faz avisar que você é um otário, não adianta pagar, isso é um fundamento precário É tranquilo, não é precário, mas aprenda, morro como pro óculos e você é recortado como lenda Aí amigo, faz o que faz? A rima é eficaz, o tempo eu me mantenho sacado Quem é lembrado pela vitória e quem pela derrota, quem virou uma história e quem é lembrado como uma chacota É isso que você vai ser, mas eu vim aqui só pra te amassar, não é pra te desmerecer Ei, nem desmerecer minha trajetória, mas quando eu olhar pro céu e ver uma estrela Vai se lembrar da minha história, assim como uma dele, dia de um ele Eu faço o meu freestyle, agora o meu olho é isso que você vai ser estrela Da mesma forma que eu briguei, vou falar ali minha mina Aqui é uma estrela no céu, eu que mandei, só pra você entender a constelação Você não é planeta e vai sair daqui putão E a constelação é o mesmo improvisado, eu sou cruzeiro do sul, que é o cruzeiro rebaixado Aí amigo, faz o que faz? A rima é eficaz, o mesmo improvisado, eu mantenho meu legado Mano, pra mim você é uma grande chacota, eu não sou cruzeiro, eu sou flamendista e nunca choro por derrota Aí amigo, faz a glória, até porque tô acostumado com vitória Aí amigo, faz certeza, você é a minha destreza, agora agora é a minha natureza Você é o flamengo, tá acostumado, não é maluquice, mas agora vai ser tipo Vasco, vai ser vice E terminou o começo, arrepita E aí, 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 e aí Seguindo aqui de cima, você tá nos vendo limar, DJ, DJ, DJ Seguindo aqui de cima, você tá nos vendo limar, DJ, DJ, DJ Tranquilão, tá tranquilo, tranquilão, é como Vasco, você é Série V, tá na segunda divisão Só que agora, mano, o povo entende a oratória, eu vou aqui pra somar e no sítio essa somatória Aí, aí, cê tá falando de futebol, vou te amassar, cê sabe que eu vim pra devolar Cê vem com a camisa do Real Madrid, já deu pra perceber, vou Real Madrid sem CR7, que vai ser de você Aí amigo, tá tranquilo, agora você vai entender porque é você que deu vacilo Vou te falar agora, não é coisa de YouTube, a história de um jogador não vai ser maior que a de um clube Eu sou mais do que a de um clube, e é por isso que pra mim você é muito rude É por isso, mano, que é que você é rude, se o jogador muda de time, tu muda de clube Presta atenção na moral, camaré, diferencie as coisas, Cristiano Ronaldo vai perrer Aí parceiro, então agora, diferencie, você não tem de nada, mano, não estima Eu não vi de você que não sabe a que diferenciar, de qualquer forma, você sabe que eu vou te ganhar Ou você acha que você tá por um motivo aqui, e o Tioce nunca vai ser o Lucas MC Aí não tem problema, eu vibração de esse irmão, porque agora eu tô fazendo a improvisação Eu tenho motivo pra tá aqui, não improvisado, e não vai ser você que vai me deixar desmotivado Sou eu que vou te deixar desmotivado, é ultrapassado, é até que eu vou te deixar esse mundo colocado Porque isso daqui é um apavoro, eu vou te deixar de cabeça abaixo, vou te deixar no Rio do Ouro Aí amigo, você é ridículo, e o que você é quente, basta um ataque pra entrar na sua mente Aí meu amigo, eu é gargalhada, agora você tem que entender que é rima improvisada Agora mal não entende que eu sou do sono, eu não sou igual você, que contou as rimas, não me emociono Fala a boca que pra mim você é idiota, e você sabe que agora eu vou te fazer de chacota E é por isso que eu tenho ódio, e os seus cordão de ouro nunca vão brilhar mais que meu filho próprio O bagulho tá de verdade, tá gostosinho, pode chover que isso é batalha do tanque, porra Parando para quem gostou mais da rima do Elvis e Choice Parando para quem gostou mais do Lucas Para o Lucas Elvis e Choice Lucas classificado para a próxima batalha, tem mais delongas Mas vamos lá